Bora assistir que tem um vídeo novo do Conheça Arnold! Let's fly, cara! Meu Deus do céu! Elon Musk lançou um novo foguete para o espaço Da hora, da hora! Nossa! A gente fica mandando coisa pro espaço O espaço quer mandar coisa pra gente também! O meteoro é um grande corpo celeste de origem cósmica Sua massa, parede de alguns gramas É, pode ser umas pedrinhas pequenas, né? É o que normalmente cai na Terra, eu acho Apenas um caso de uma queda de meteoro atingindo uma pessoa na história Em 1954, mesmo assim atingiu alguém na perna Nossa, imagina, velho! Você ser atingido por um troço que vede espaço sem do nada Você tá louco! E ele está explodindo com entusiasmo! Parece que esse episódio será o mais curto de todos E terá um final feliz! Ah, não! Eita! Gente, olha pra trás! Olha pra trás, gente! Eu, eu, eu saí também Poderia ser... Arnold? Excelente! Vamos escolher uma roupa pra você Então, este é o não Acho que não, tá bom Definitivamente não Talvez funcionaria Não! Definitivamente não! Ah, este sim! Aí, ó, boa! Isso é o que você precisa Astronaut Arnold Pudéssemos apenas copiar o que o projeto DART da SpaceX fez Está planejado que em 2022... O que que fazem se estiver vindo um meteoro gigantesco? Tentar atirar, né? Ele... Mas provavelmente fazer isso ele iria se despedaçar e iria cair vários meteoro no terra Será que voar manualmente e se tornar um herói? Meio bizarro isso Meio... Assustador pensar nisso Ah, perdeu um dedo, velho! Não, Arnold! Igual a todas as outras formas inferiores de vida Você perde um dedo incrível Mas agora é um pequeno problema com a água Ah, voltou o dedo Tá tranquilo Depois que o meteoro de 100km de diâmetro atingiu a Terra A onda de choque destruiu quase toda a vida Dentro de um raio de 100.000km² Nossa! Houve uma grande liberação de enxofre E poeira e cinza de toda a destruição Subiram para a atmosfera superior Foi o que aconteceu na época dos dinossauros, né? E bloquearam o acesso aos raios de sol Aí virou um planeta todo congelado, eu acho Não foi assim? Porque o sol não atingia na Terra mais Por causa da poeira que ficou por cima Porque não há mais comida na Terra Muito bom com essas coisas, né? É bom que você esteja em um traje espacial Já que estão 50 graus negativos lá fora E você não quer andar aqui por muito tempo Atenção! Congelante Esqueci de acrescentar que as baratas também sobreviveram E elas sofreram uma pequena mutação Ficaram gigantes só, tá safe Baratas do tamanho de um cachorro Alô, como diabos você entrou em tal estado? Nossa, velho É bem assustador pensar que simplesmente uma pedra que vem do espaço Pode cair na Terra e acabar com toda a vida que a gente conhece, né? É bem assustador pensar essas coisas Mas eu fico tentando imaginar o que que aconteceria Se desse o alerta, gente Seguinte Daqui um mês vai estar vindo um meteoro gigantesco Que se ele bater na Terra, já era Acabou a Terra Ela vai explodir e é menos um planeta no Sistema Solar O que que os seres humanos conseguiriam fazer, tá ligado? Será que a gente conseguiria fazer algo? Sei lá, mandar uns mísseis pro espaço e explodir esse meteoro Ou então, sei lá, mandar uns foguetes Aí os foguetes pousam no meteoro E impulsiona ele pro outro lado Pra ele poder sair da trajetória Sei lá, é certeza que a galera que faz essas coisas Tem algum plano se isso acontecer Mas ainda assim é bem assustador Mas aproveita agora pra clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai pro próximo Assiste uns 3, 4 vídeos diretão aqui no canal E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau